A Câmara Municipal de Buritama abriu uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar supostas irregularidades na administração municipal. As denúncias apontam o possível envolvimento do prefeito, do diretor de planejamento e de um vereador no esquema de licitação e também de facilitação em licitações. Outras acusações graves também são denunciadas. Acompanhe a reportagem exclusiva do repórter Lucas Carvalho. As investigações começaram há seis meses depois que a denúncia foi protocolada na Câmara de Buritama, no interior paulista. O documento, assinado por dois ex-funcionários comissionados da Prefeitura, relata indícios de irregularidades no governo municipal. Os denunciantes afirmam que a exoneração deles está relacionada ao fato de não concordarem com as supostas práticas de corrupção. Na representação, o prefeito Isair dos Santos Teixeira, do PPS, o diretor do departamento de planejamento, Anísio Antônio da Silva, e o vereador Ronaldo Ramos Fernandes, do PSD, são citados como possíveis envolvidos em fraudes em licitação, recebimento de propina e demais benefícios envolvendo dinheiro público. É dinheiro público, ele tem que ser bem aplicado no município, não importa onde esse município esteja, e quem acaba perdendo com isso, com o desvio dessas coisas, são quem? São a população. Ao mesmo tempo que a população perca isso, alguém está sendo favorecido com esse dinheiro que está sendo desviado. Segundo a denúncia, a construção de 144 casas populares da CDHU teria sido negociada antecipadamente com a construtora. Em troca de ganhar a licitação, a empresa compraria este barracão desativado e o deixaria para o uso de um asilo. O ato foi classificado no documento como corrupção filantrópica. Este vereador é apontado como um dos participantes da suposta negociação. O parlamentar também é acusado de facilitar a contratação de uma empresa do irmão dele para uma obra na cidade. Os denunciantes afirmam que, além da compra do galpão citado, seria dado aos envolvidos no esquema uma quantia de até 3,5% do valor total da obra. Alguns vereadores que estão na oposição no caso, eles tentam, de todas as formas, nos tirar do exercício do mandado. Não houve também compra, negócio de galpão, era um certame licitatório. E o prefeito, no caso, não tem envolvimento algum. Eu estava acompanhando o certame licitatório e o alvo dessa gravação é algo totalmente diferente. É uma tentativa de negociação entre as empresas e não o prefeito municipal e nem o vereador aqui em face. No entanto, não existe nenhuma verdade nisso. De acordo com a denúncia, escutas telefônicas comprovariam a troca de vantagens em contratos firmados pela prefeitura. As gravações não foram liberadas porque o processo está em segredo de justiça. Mas, conforme apurou a CPI da Câmara, em uma das conversas estaria clara a existência do suposto esquema de facilitação de licitações. Além dos crimes políticos, seria mais os crimes penais, a obtenção de vantagem devida com a utilização do cargo público, eu acho que é a mais importante e é a que está sendo apurada pela Câmara. Já que envolve alguns funcionários de alto escalão do Executivo de Buritama. Neste trecho descrito no documento, o diretor de planejamento da prefeitura teria dito que o prefeito Isair sabe de tudo e que nada é feito sem que o chefe do Executivo saiba. Outra acusação que está sendo apurada é um suposto superfaturamento em contratos de serviços de segurança para o monitoramento da festa de carnaval nos anos de 2012 e 2013. Um dos denunciantes, que na época era motorista da prefeitura, afirma que, acatando ordens, foi até Votuporanga, no escritório de um empresário, retirar envelopes com a quantia de R$ 65 mil. Este montante teria sido entregue ao prefeito Isair. A CPI já realizou mais de 20 audiências sobre o caso. Se forem constatadas práticas criminosas, os políticos envolvidos podem perder os mandatos. Isso pode culminar, inclusive, na cassação do prefeito, na cassação dos direitos políticos e também na cassação do mandato vereador. A CPI instalada pelo Legislativo deve apresentar o relatório com as conclusões no dia 15 de setembro, durante sessão ordinária. O advogado de defesa do prefeito de Buritama afirmou que o chefe do Executivo está colaborando com as investigações e minimizou o teor das denúncias. O prefeito tem o posicionamento de que deseja que tudo seja apurado, esclarecido, para que não sobre qualquer resquício de dúvidas sobre alguma irregularidade das gestões dele. Acredita que seja motivado por questões políticas e entende que a origem da CPI foi de cunho exclusivamente político. O caso segue em segredo de justiça, mas realmente precisa ser investigado, afinal, caso seja confirmado, é dinheiro do povo que está em jogo.